O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa! Como isso aconteceu? Quem era ele? Eu não sei O que ele queria? A gente não é nada demais Você o matou? Eu fiz o que devia ser feito Você podia ter morrido Apenas me deixa sozinho de novo Tá bom? Tá bom Sobe Você já teve que matar a gente antes, né? Tá acostumado Fazemos o necessário pra sobreviver Os animais eu entendo São comida Os joggers já deviam estar mortos Mas as pessoas também querem sobreviver Não se deixe abalar por isso Nessa jornada seremos atacados por todo tipo de criatura Não se choque com o desespero deles Não se envolva com o sofrimento deles Não se sinta mal por eles Nenhum deles se sentiria mal por você Entendi Isso tava aqui esse tempo todo? Por que não me ajuda a subir? Posso ver melhor Tá Não tem pra onde ir daqui Só se atravessar a ponte Vá Consegui Lista Boa ideia Garoto Sim pai Ponte pendurado É para oferendas? A mamãe diz que os discípulos de Odin os enchem de presentes e os penduram longe do alcance de ladrões Aquele parecia bem velho Dolice O que? Venerar os deuses? Os deuses não se importam com eles As pessoas deviam parar de rezar para monstros Pai? A gente vai encontrar mais pessoas? Sim Amigáveis? Não Vão tentar nos roubar? É possível Sim 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 Olha O tempo todo Tinha um ciclo de proteção ao redor da floresta Mas Ele foi rompido ali Você derrubou aquelas? Ela marcou as árvores que queria da pira Mas por que? O que? O que? O que? Então, quanto tempo leva até a montanha? Eu não sei. Vamos chegar antes do inverno? Eu não sei. Tá bom, tá bom. Não viram a gente. Posso atirar? Quase direita. Quero terá menos no caminho. Quinta! Nossa! Isso é lança-foco. Como já consegue? Toma cuidado! Toma cuidado! Toma cuidado! O que é a pressão? Eliminado! Faltam só dois! E aí, eu ajudei? Se quiser ajudar, distrai-os. Quem não estiver sob minha atenção tem que estar sob a sua, mas só haja quando for seguro. Pode deixar. Garoto? Sim. Tem um povoado Jotnar adiante. Jotnar. Gigantes. Consegue ver isso? Um pouco. Só as línguas que a mamãe sabia. Mas todas são parecidas, então às vezes consigo captar os significados. Entende? Descada! 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 Mais alguma coisa? Aumente o intervalo dos tiros. Velocidade reduz precisão. Tá bom. Ei, acho que tem um baú aqui. Nossa, como você fez isso? Vá. Obrigado. Olha a montanha! Vamos! Ainda não. Tudo bem. Viu? Vai, socorro! Segure! Rápido! Vou cair! Fique calmo! Quase lá! Não foi tão ruim. Devagar. Sua pressa atrapalha. Desculpa. Mais droguer. Mas estão parados. Estão mortos? Quer dizer, mais ainda? Garoto. Estão vivos! Estão vivos! Lembrem, precisão é melhor que velocidade. Vista! Atrás! Cuidado! Vai! Cuidado! Vai! Cuidado! Cuidado! Ataque dentro de cima! Atenção! 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 Compre! Cuidado. Pai! Toma. Cuidado! Falta só mais! Esse foi o último. Acha que melhorei? Leve ainda mais tempo. Não importa se só conseguir atirar uma vez. Quero ver controle. Olha isso! Leia. 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 Preparado. Leia. Leia. Se inscreva no canal. 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 Eu já vi... E... Viu... Queria... Se... O que é... E... Boa... Antes... Deu... 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 Nossa! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Acabou. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Aqui, abaixe a corrente. Tá bom. Atreus, a corrente. A corrente. Tá bom. Você está abalado, garoto. Esqueça. Ele teria te matado. Eu sei, tive que fazer aquilo. Eu sei, mas é que... Então vamos pra casa, garoto. O quê? Desistir assim tão fácil? Ir logo no início? Espera, não. Eu não vou desistir, eu consigo. Só tenho que, sabe, recuperar o fôlego. Pode vir. Eu estou pronto. Escute bem. Pra ser eficaz no combate, um guerreiro não pode ter pena do inimigo. A jornada é longa e implacável. Não é pra garotos. Você deve ser um guerreiro. Entendi. Levanta e se mexe de uma vez. Eu vou desistir na sua cara se você não se mexer. Vai! Vai dando o quê? Vai logo com isso. Vamos! Vamos! Tá esperando o quê? Vai logo! Vai! Vai! Tchau, tchau. Essa coisa maldita não quer atravessar a ponte. Ela está com medo de alguma coisa nas árvores ali. Como é? Pai, joga o seu machado naquelas árvores do outro lado da ponte. Aquelas com o tronco branco. Você tinha razão. Você deve ser esperto ou sei lá, menino. Você é menino, né? Ela tem nome? Sei lá. A mal-educada nunca quis saber o meu, então não perguntei. Qual o seu? Droga. Espera, loucão. Ei. Você não vai acreditar, mas... Sabe esse seu machado? Fui eu que fiz. Eu e meu irmão. Um dos melhores. Não deixe ninguém mexer nele além de nós dois. Tem que tomar cuidado. Ou ele quebra e não tem conserto. Eu faço umas melhorias agora se você quiser, seu filho da mãe. O que me diz? Tem razão. Eu não acredito. Vamos, garoto. Tem uma runa com forma de garfo embaixo do cabo. Oh, digger, big, adumber, buck, ralph. Essa era a nossa marca antes de a gente se separar. Tem metade aqui, viu só? Olha, quer melhorar o machado ou não? Certo. Espero ver resultados. Cadê a outra parte da marca? Ah, com meu irmão idiota. Mas o talento é todo meu. Olha. Olha só, os nossos amiguinhos que estavam escondidos nas árvores voltaram querendo mais. Vai lá, usa esse machado. Eles passam pra mim lá atrás? Posso você não quebrar nada? Ah! 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 Ah, ele achou razoável. Sabe o que é razoável? Essa sua ginga anda pisando em merda, é? Eita, seu pai sabe mesmo matar. Vai aprender a fazer isso também? Não sei. Essa tem. Vai até o fim. Se você seguir a direção certa, sim. Vamos. Vamos. Eu confio que você é Brock. Vou pensar em um nome pro seu bicho. Que tal eu chamar de gratidão de merda? Ei! Gratidão de merda! Vem aqui! Perfeito! Perfeito! Você me deixou lutando sozinho. Deixei. Com gente é diferente. Mas todo o resto você enfrenta até o mandar parar ou morrermos. Entendeu? Faça a sua parte ou vamos embora. Entendi. Muito bem. Ah, espera. Voltamos pra cá. Tchau. 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 Por aqui. Acho que dá pra passar por aqui. Por aqui. Ah, aquilo parece interessante. Espere. Pode ser, Goku! Anda aqui, ninguém se trai! Está descendo de novo! Está baixando de novo! Inimigo atacando! Está baixando de novo! Lá é espere! Vamos lá. 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 Vamos lá.